Hum, muita gente pega de surpresa. O jornalista Chico Pinheiro do Bom Dia Brasil deixa a TV Globo após 32 anos. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo bloco social. Chico Pinheiro deixou a TV Globo nesta sexta-feira 29 em acordo após 32 anos. O jornalista super respeitado e admirado, Chico também é conhecido pelo bom humor, pelos bordões e, claro, pelo torcedor do Atlético Mineiro. No Bom Dia Brasil, ele falava das principais notícias do dia, do galo e da coragem de enfrentar as segundas-feiras sem nunca deixar de lado a sua indignação com o noticiário e com a realidade brasileira. Bom, foi um bom tempo que ele comandou o Bom Dia Brasil, chegou a apresentar o Jornal Nacional e vários outros programas da TV. Chico também teve passagem pela Band e por outros canais. Até agora, não se sabe ao certo o que Chico vai fazer da vida, mas tem muita gente apostando que ele pode sair como candidato já nas próximas eleições, talvez pelo PT, pelo partido do Lula. E aí, gostou da novidade? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau!